Os partidos políticos brasileiros são uma farsa, igual o sistema eleitoral, o sistema político e mais ainda a República Brasileira. Mas indo aos partidos é ridículo. Hoje um dos jornais diz que o DEM vai estar aliado com o PT em três estados do Nordeste, Ceará, Paraíba e Maranhão. O DEM, sabemos, foi um dos partidos favoráveis ao impeachment e o PT é que estava na presidência da República como do conhecimento de todos. Mas não tem nenhum problema, inclusive a justificativa de um líder do DEM é que nós devemos esquecer a cor das bandeiras e pensar nos desafios da gestão pública. Isso é palhaçado. O que eles querem é mamar nas tetas dos governos do Estado, que são muitos cargos. Então aí não há questão política e ideológica. O que eles querem é consolidar, entre aspas, o que eles chamam de base, é ter empregos para os seus apaniguados. E também realizar alguns negócios que sempre são negócios lesivos à coisa pública tal. O interessante é que outros partidos. Você passa pelo PSD. O PSD é aliado na Bahia do PT e em São Paulo quer se aliar ao PSDB. Quer dizer, em polos opostos. E poderia passar pelo PP, pelo Partido Progressista e por outros partidos. A questão não é só desses citados. É do conjunto dos partidos brasileiros, que não são partidos ideológicos. São agrupamentos. É um ajuntamento de pessoas. Muitas vezes, com interesse simplesmente de eleição, só ficando nisso. Outros mais. É um ajuntamento que vira um bando ou quadrilha. Aí eles querem ser, cometer atos lesivos ao interesse público. Em palavra mais direta, eles querem meter a mão no erário tal, numa linguagem direta, reta e clara, sem perder, sem tergiversar. Essa é a questão que o Brasil vive hoje. Eles continuam atuando e fazendo as articulações, olhando para 2018, como se nada tivesse ocorrido. Como se fosse o Brasil de 2002, de 2006. E não é. O Brasil, há uma enorme insatisfação das ruas contra essa estrutura. Eles estão de costas para as ruas. Continuam se articulando sem nenhum problema. A pergunta que fica é como que o cidadão, como é que o eleitor vai responder a esses partidos, que não tem nenhum cunho ideológico, a essas alianças meramente oportunistas e a um sistema eleitoral carcomido. Fica a pergunta. Como é que o eleitor vai reagir frente a tudo isso?